Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que serve a vida? Não é possível que a gente nasce pra se garantir materialmente? Porra, a gente vai sair? Se o objetivo da vida fosse constituir patrimônio, quem constitui esse patrimônio não morria. Mas morre, frequentemente divide a família com o patrimônio no órgão. Os filhos brigam pra disputar, então esse não é o objetivo da vida. Eu queria saber qual era. E aí eu cheguei num ponto que eu falei, vou procurar um sentido pra vida. Ou eu vou encontrar, ou eu vou morrer procurando. Porque essa vida que eu vejo programada pra mim, só me traz angústia. Eu vou entrar em depressão, óbvio, eu vou detestar tudo. Vou cair na vala comum. Dessa grande maioria que anseia pela sexta-feira de uma forma doente, entra em depressão na segunda-feira. Tenho valores. Valores que eu pretendo eu mesmo ter construído. Não tenho valores condicionados. Porque eu não quero vencer na vida, né? Esse é um valor que se busca. Eu tenho meus valores, mas eu procuro fazer com que eles sejam mais humanos. Ou menos desumanos. Porque ninguém tá livre dos condicionamentos do sistema. A tristeza dos derrotados não vale a minha vitória. Então a vitória perdeu importância. Foi um valor que caiu. Eu não quero mais ganhar. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Ah, eu não preciso mais ser melhor do que ninguém. Eu não quero ser melhor do que ninguém. É porque isso angustia muito as pessoas. E as pessoas nem percebem. Elas desejam realmente vencer. E se elas não conseguem vencer, elas se sentem derrotadas. São sentimentos horríveis. A alegria da vitória é uma falsa alegria. Porque ela tá calcada em cima de tristezas. Então ela não me interessa. E eu ganhei paz. E aí a vida tomou outra importância. Não é uma coisa pra você vencer. A razão tenta me convencer, desde que eu sou moleque, na escola, que era enquadradora, de que eu tenho que vencer na vida. E o meu sentimento me diz que isso é besteira. Não tem que vencer na vida. Tem que viver. Eu acho que aí você já vê algumas mudanças de valores, né? Já são outros valores. Quando eu comecei a concluir que o que tem de mais importante na vida são os afetos. São os sentimentos. Não são as conquistas materiais, porque elas vão ficar aqui. E, no entanto, as pessoas, pra terem excessos, elas abrem mão do afeto. Atropelam pessoas. Causam prejuízo. Disputando. Não, se eu não fizer, ele vai fazer comigo. E por isso que você vê o bem-sucedido tomando antidepressivo. Que bem-sucedido é esse? Que bem-sucedidismo é esse? Que o cara bem-sucedido tem que tomar antidepressivo. Se ele tem que tomar antidepressivo, a vida dele é deprimente, óbvio. E a parada, inclusive, não é tomar antidepressivo. É mudar de vida. Mudar de valores. E a parada, inclusive, não é tomar antidepressivo, 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 não é tomar antidepressivo. Víctor Duarte Parará Cá tem limite Parará Zona Norte Inforte Baiana Babilônia Baiana Babilônia Alta moda nunca dia virtual Insanidade, manipulação global Ambição letal, invasão mental Indecência governamental Abuso policial, control social Ilusão superioridade racial Indiferencia total geral De um lot populacional Desinformação intencional Tratamento diferenciado Vos silenciados Mundo assim Já está na tempra Fora mudança humana Nem todo por dentro Educação guiado para não continuar na mesma espiral Sem questionar, pouco a pouco acordar A natureza bem manifesta Não tem fazer parte de uma história Sem cunha, sem igualdade nem glória Não tem lutar para não ser direito tão só Não tem lutar para não livrar a discória Vinhos desse sistema Apropia sem pena Nem quando não tava até Curtindo as festas Efetua-se esquema Algum gente tá cremas Mas, tu que está em direita Ou gente das classe Mas nada nem humanidade É afastado Trocoloro Tendo esse sistema Tendo esse sistema Vai tentar ser assim na 6,5 Vai vender boa moral sem receio Brincar com a esperança dos 8 brothers É que é cena feia Mais cedo ou mais tarde, tudo culpa tá bem ser pagote Tu gente tá bem que me separa desse bolo estragote Esse mundo é de perto, tá certo Quem pode bem livrar e aperto Mais doença que tá bem dura pra sem final já Tá perto, consciência acordar Que tem mais força nesse corda Eles têm cada mais fim de prazo Que tem paciência não conta Em coma, sem forma Ambição sem norma Má para ista impunidade sim, não te tá bem transforma Más igualdade, máis justiça Más respeito pra nos povos Más consciência na mente, menos nepotismo e hope Cada da pagode, e não assim Se não não cada bem ter fim Está bem em montar nosso dinheiro sem trabalhar e controlar nos destinos Verdadeiro poder é povos que deve ter Se ele quer lutar pra ele, ninguém também oferece ele Atitude liberdade na mente Força pra tudo minha gente Procura de informação e conhecimento Pra não houver mais consciente A migração também tá dura E não é tão diferente Onde é dentro da sua facra ali Que é dentro da boi na sonsente Pra não Het Ten Passais Tem einem Tem um 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 Vitor Duarte Caten Lirmit Zona Norte em Forte Vaya na Babilônia Vaya na Babilônia Vaya na Babilônia It's too much money here I mean nobody should be getting water For 36 million and without people starving Vaya na Babilônia I think there is a way It just takes to be revolution And it takes to do something out of the ordinary Know what I'm saying? Like... A CIDADE NO BRASIL 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 um que ta falha é Deus comigo se vou se vou querer falar, um que ta escuta me abaixa a voz para um cabra bandido já vou se vou nem menino polisse, pois juíze boy, se moda a mim nunca tive na crise se ovo, já ouio-me-te por te senha breaka pa hoje tem dois de manhã e senha vez de vendar pa dode nima Vitor for de moda, gros já-me se guarda ali, bo que to já-me mais esse drama é demais, não tchau-lhe pa trás se estarem bem-tem-voz, as minhas ideias bem-tem-pe-pa-ta bem-tem-pe-pa-ta senha memória, pois que a casa e senha mente, vedi que é pa-me-pará e que é pa-me-pará e os que a orgulho bem-vencem minhas metas, te contradizem te contradizem e os que a tiverdia e a moda onde, e os que a on já que a crete, venem já que a crete, já que a crete, venem ha 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 e os que? e os que a omor na Olha esse mundo que não tem, não te interperdei Olha esse mundo que não tem, do gol toma contra ele Olha esse mundo que não tem, poder não te interperdei Olha esse mundo que não te interperdei People tem medo de falar a verdade mas que tem medo de mentir People preferi maltratar suas mentes e seus corações Mas se trata com adoração, aparência e reputação Podridão na fachada de uma sociedade Competição, comparação, orgulho e vaidade Mundo de insanidade, já que tem importar a cidade Descento humano mas sem saber o que é realmente humanidade Juventude sempre é gote, rodeado de perversidade Tem tão má referência, perder contato com a realidade Tão gente é gote, não se esprope, é que foi gote Pespe a palote que há tão tempo, tempo foi esgotado E a maioria de nós que está morando na nossa terra natal Mas nas nossas terras que creem de Guiné nem de Senegal Que ela fala que é muito mais paz Comunicação, mas se fixe, obedecer porrada como punição Olha esse mundo que não tem Egoismo toma contra ele Olha esse mundo que não tem Tão nunca interpretais Olha esse mundo que não tem Trocou e toma contra ele Olha esse mundo que não tem Poder não tá vendendo Tão vicioso Que é que até encontrar saída Trabalhar para consumir trabalho Te consumimos vida Alguém morre lentamente na minha esquina Desprotegido, ninguém tolhado Mas claro, tu gente espia só passe um bico Sinto útil Por contribuir com o meu companheiro Em vez de sentir superior Porque vou ter mais dinheiro Que há meus temas líderes Cheio de suéga e ostentação Mas se de alguém para trás União na coração População Que tem falta de trabalho Que tem racismo no street Que porra a ti te importam Que não é merda Me llorem sim Tolerância até espalhado Demais já não tem Moda que se insiste Tão já superior Que escanta só na bundé Arrogância Camuflado Um pacote de humildade Ser real não serão de crônia Vou falar a verdade Vou a pensar desse planeta Venido que não tem Mas não estou insistindo Havrão feito Por egoísmo e poder Olha esse mundo que não tem Egoísmo toma contra ele Vou a espuma que não tem Tom no quites perder Vou a espuma que não tem Tô com a tomar contra ele Vou a espuma que não tem Tô com a tomar contra ele Vou a espuma que não tem Poder nunca me perder Ah Echou esta bufala man Te considera a mim mesmo underground aí do vi Tá longe de ser popular Máquela que eu sei ninguém real man Ser real é ser bom isso E mostrar quem realmente vou é E ainda também Mi amante com bebe Má gosto de cada um tem seu Que lá que te fez ninguém é melhor ser humano que quer Não pode até criticar certas ideologias Escordar que a gostar Normal Escordar de algumas atitudes E falar abertamente sobre isso A cada qual que se gosta Esperta Intolerância já não tem demais do mundo E quando menos não toma fé É que há uma contradição É um monte de truque É um monte de truque Victor Duarte Vou a espuma que não tem Marley Vence Lodge For a família Vou a espuma que não tem Zona norte e Forte Vou a espuma que não tem Vou a espuma que não tem Porque não há de ter Vou a espuma que não tem Vou a espuma que não tem Tô com a tomar contra ele Agora tente Tente relaxar E ficar confortável Escute o som da minha voz na contagem regressiva 10 9 8 7 6 Suas palmas estão ficando pesadas 5 9 6 10 10 10 10 10 Muita que cantar para vos outros, um terceiro modo é mim Muita que cantar para vos outros, eu sinto e pena de mim Muita que cantar para vos outros, eu tampeiro mesmo o que é mim Sejam de dedo, que se trouxeram bem que me saque Com a minha mãe de fechar oito, esse mundo arranca A minha pé e a psicóloga na tua voz tem que cagar Sinto em pé-me, entonho o espírito invocar Doze anos de idade, não tinha uns chucos para criar Minha mãe mandará-se a andar de combinar Quando eu borrejei-me um pedra para um sanhão Dito falta muito para esse diabete jogar Já experimento a minha arte de faltar Pensam-me de revolta-me de pensar só no matar Mestre de ainda sou quem que me tamar Da porta lá dentro para a minha filha sacar Mestre de ainda precisar já beijar Com a minha mãe todo onde me dito poder calmar Tentar para mim já me está tudo rezingar Já reflete-me de cérebro para a minha só que espalhar Com a minha mãe já tem de pensar no descontar Quando eu rio para a minha favela jurar O dia a seguir me ainda nem te importar Chila para o próximo belo que te agafar Já experimento a minha mãe que tinha roupa importada Muita minha mãe que tinha roupa importada Muita minha mãe tinha maçã emprestada Olhas-me para frente e me sempre trazado Muita que cantar para vos outros, eu sinto e pena de mim Me deixo de cantar para v Delianos Ou se sinta e pena de mim Me deixo de cantar para vösou simpensas mesmo teenage Já me deixo de cantar para vos outros, eu sinto e pena de mim Me deixo de cantar para vösou simpensas mesma Ni deixo de cantar para vösou simpensas mesmo Perdiña na lata, cigarrão encendida Mas não se endorme, paranoia fudida Que o dia a culpa, o dinheiro foi perdido Se pareceu o teves, mesmo que a mim Mal influência até que o rompe Mas tem que ser fort concentrado pra vencer Anestesiador temporalmente Verdadeiramente, que tal libertamento Fugit realidade momentaneamente Raiz de problema continua presente Consum na boa alma permanente Eu confronto a vômes finalmente Nes dublens de street, anda raiado, raiado Na street armadilha agachada Mantém liberdade, alcança que é o paz Segui que a Mijel de tu gente é capaz As minhas vidas duras, só sem saída Alivio choves, parceiro na esquina Futuro escuro, sem alternativa Que lá, o de má está funda a boa estima Póra frustração, compreende Cada alma perdida e não escute perder Onde é sociedade, onde este mestre Onde é familiar, onde es perda fé Onde é saúde pública pra resolver Tão vida na chão que cá tu despende Que quem cá pode, ajuda o mestre Para nes bú, outro color sobreviver Paña essa advertencia, minha referência Somente experiência Paña a boa escutada Pago que segui que é frequência Mentir cantar-paus Onde eu sinto pena de mim F.Life Menta cantar-paus outro em ser molde a mim F.Life Menta cantar-paus outro em ser molde a mim Menta cantar-paus outro em pere mesmo o que é mim Concentra-se na minha voz, concentra-se na minha voz Vai estar acordado e consciente em 5, 4, 3, 2, 1 Favela Victor Duarte Black Brother Logo escuro na família Eu acho que você devia pensar em citar um tempo Só na lorte em Fortevo E a exas de verdade Pode te ajudar a dar clareza sobre o que aconteceu Que tem limite Cada vez que há uma eleição, votando por o mais hermoso e por o mais bom e por o que mais me ajuda, eu não preciso que você me ajude, o governo não está para ajudar, o governo está para criar as condições para que os cidadãos podamos trabalhar. As condições para que podamos estudiar, as condições para que podamos tener vivienda, saúde, transporte, fruto de nosso próprio trabalho. Se você me ajuda dándome uma tarjeta, se você me ajuda llenando os tanques de água, você me está ajudando a ser pobre toda a vida. E a população tem que entender que o que te ajuda a comer hoje, o que te ajuda a ponerle um sink, um techo a tua casa, e o que te ajuda a llenar tus cubetas de água, isso é esclavizándote para ser pobre. Então você vota por essa pessoa, mas você tem direito a alcançar o mesmo nível econômico, o mesmo progresso que esse político exhibe hoje, delante de todos nós. Todos temos direito. E eu quero dizer aos políticos que eles preparam sistemas, por exemplo, o sistema de saúde. Ninguém de eles, quando se enferma, vai a um hospital público. Eles estão fazendo escolas agora mesmo, mas os seus filhos não estudiam as escolas que o governo construiu, não estão no sistema educativo. Eles fazem um sistema de segurança social, de Senasa, mas nenhum dos políticos usa o seguro de Senasa. Então eles fazem um sistema que não funciona para a população, com o que um grupo se faz rico, com o nosso dinheiro, mas nenhum deles os usam. Então eles têm um país para eles e um país para nós, e alguém tem que dizer isso para os políticos. Nós não somos políticos, mas somos cidadãos, e temos direito a que os políticos sepan que não podem seguir nos engaçando e abusando de nós. Se está abusando do povo. Então, os cidadãos temos direito a usar a palavra, a usar os medios, a usar a protesta pacífica para dizer aos nossos governantes que têm a obrigação de atuar. Não é um favor. Os cidadãos não temos que aplaudir quando um ministro, quando uma autoridade eleita, faz algo. É que você está obrigada a fazer ela, você se compromete, segundo as leis, a servir a comunidade. Os políticos têm que saber que os cidadãos sabemos escolher e sabemos por quem votar, mas há uma grande quantidade de cidadãos que estão escolhendo porque fulano me dá 300 pesos, ou porque fulano me dá uma ajuda e porque fulano me conseguiu as medicinas. Você não tem que andar mendigando, cidadão. E, senhor político, você não tem que abusar da ignorância do povo. Essa é a minha opinião como cidadão, tenho o direito de expressá-la, e eu acho que todos os cidadãos temos que despertar, porque de verdade se estão burlando de nós, os políticos. O que era importante a 11 anos e hoje, o valor que estava guiando, o antepasso até que prioridade toda a humanidade, controlada procura de um ideal, ser bem sucedido é ter seu dinheiro para poder gastar. Nunca te falta dinheiro para propaganda, divertimento, superficialidade política, essa é a campanha, mas que tem dinheiro para consertar, dona Bia, ser home, nem para alimentar crianças até dormir na rua que fome. Tudo é conveniência e aparência, individualismo multiplica a má bondade e continua em carencia, celular com quem sabe, tom de compre impressionar, mas geladeira, tudo vazio para essa vida até reclamar na Europa. Movimento nacionalista de Espanhama, nasce em terra, tudo bem de fora, tudo é de importar. Paz só na trabalho, dá seis vídeos, uma vida a melhor, mas te esquecer o fundamental, atenção, carinho e amor. Minha conta vive muito, mas bateu sempre aberto, chico, pô, pô, moc, dá, pô, dout, cú, spit, fog. Broda muito controlado, broda muito troco loto. Tu sei liberdade, e ameta sempre aberto, sociedade dividida, difícil volta cara pa loto. Broda muito controlado, broda muito troco loto. Cada vez que morro não está aqui, a realidade está troca de forma, de macaco para alguém, de alguém para macaco. Antes você se sentiu fraco, hoje você não pode gostar de apanhaco, mas nada é que é eterno. É eu para cada geração, também um vídeo de inferno, para subir na poder, para trânsito. Destruição em forma, de globalização, num país de terceiro mundo. Má fácil bate a droga na rua, tu circula, diga água na torneira. Nos duro, tá reclama, mas se mete, tá continua, tá continua, tá toleira. Ele é vitário, graça exagera. Dinheiro, tá lidera, luxo, tá impera. Corro, tá poliveira, procuro, larga. Amiga sana, brincadeira. Minha conta, bebe muito, mas parto sem papel. Chico, pô, pô, moc, da, pô, dout, cujo, pô. Broda muito controlado, broda muito troco loto. Tudo sei que é verdade, e a mente sem papel. Sociedade dividida, difícil, volta carapalado. Broda muito controlado, broda muito troco loto. Broda muito controlado. Yeah, yeah, bate muito troco loto. Yeah, yeah, bate muito controlado. Yeah, yeah, bate muito troco loto. Es que é um outro colar Es que é um outro colar Onde em Açor Deus vem curar mas dor Meu mundo agora está na briga Tudo isso agora em seus Oração de aventura Uma situação Esse Babilão está porto bom Deus ser portoão Onde em Açor Deus vem curar mas dor Meu mundo agora está na briga Tudo isso agora em seus Oração de aventura Uma situação Esse Babilão está porto bom Deus ser portoão É seu merda Tu te aguenta o sistema Todo dia naquela jornada Trabalho e caça no mesmo esquema Num cultura diferente Num clima desgraçado Na meia de onde até a gente Te senti solote Mentalmente forte para continuar Que é bom tu e a seu niga Se te frustrar mas tu te falar Desde sempre ali tem mais futuro Que na bolar Que onde é bom tempo Trabalho e filhos Mano tem direito Que ele é bom lugar Lembra de ignorar Fofoquinha de compatriota Inveja de manhã Tessa superioridade Troça Tchau soldado Casa de boa família E de boa gemica De boa ilha Tchau lembramos Simo momento vivido Na street Cuidado naqueles nacionalistas Que tem culpa É migração Para falta de empregos extremistas Relação interracial É mal visto Para aqueles dois lados Um é branco ignorante Onde é preto ainda escraviçante Onde é em Açor Deus vem curar mas dor Meu mundo agora está na periga Tudo isso agora é seu Oração te aventuramos em situação Esse Babilão está portuguão Deus ser portuão Onde em Açor Deus vem curar Mas do meu mundo agora até na periga Tudo isso agora é seus Oração te aventuramos em situação Esse Babilão está portuguão Deus ser portuão Quarenta anos de idade Tão tempo na cidade Rotterdam, Dax Ali na norte como faz ali Esperança que algum dia Deus também está a espiar para nós Confiança é uma palavra Os olhos são para nós povo Cá verde antes ser unido Lembrando que o tempo Que estava a dizer Crioulo é moro é granguês Estava por frente Sou complícia Atrás de Deus por isso Esse canção foi feito Para todos os irmãos É que está a lutar Para seus direitos Que já ninguém enganou Enquanto que tinha nada Para dó Realizava os sons Vou já saber Mano escutura tem russo Rios na P confiança Na Deus E aquele amor Já já blesse Minha avó estava criando Para ser um homem honesto A atividade do dia Era pé na bola Tendesse a ser um grande Futebolista ou grande artista A ser Me hunda quem já tem confiança Na Deus Mato o dia Te perguntar Onde em Açor Deus Vem curar mas dor Meu mundo agora está na perigo Tudo isso agora é seus Oração de aventura Uma situação Esse Babilão está Porto Buam Deixe ser Porto A Onde em Açor Deus Vem curar mas dor Meu mundo agora está na perigo Tudo isso agora é seus Oração de aventura Uma situação Esse Babilão está Porto Buam Deixe ser Porto A Dois milho e troco o passe Garrafa de serta que xin Pedra do ar para trás Lirra bater um raio de luz Nossa Senhora de luz Jumpe as calçadas para trazer luz S.J. Jadibuz Miga No vidso o boc é sujo Onde é que sonha um prisioneiro Nada é seguro Até ladrões tu sem de luz Sou um dormido com minha espada Ninja da Tramtara Soldado a carada Então chamba para casa Nijendo a chai Onde em Açor Deus Que eu fui meio que tem mala Um te senti mal Quero poder dar um pos As vida Tjam para trás Modes minha que é culpado Que é culpado Que eu tive que a sorte Tenho os pais Mami Matheu Nais Lucie Então sou os etivos As vida Tem que bater para frente Que eu não roubo Algum Motivo tem que ter Enemigo 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 Minha Muita trocolote, ou trocolote de nós Notamente pólvora, ainda não crevem sendo fós Egocentrismo comandar, mente insegura Quer rancor para passar de ansiedade em relação ao futuro Silêncio interior, desculpa mamí Difícil entender dois conto crianças, tem morrer desprotegido Ser humano, triste, confundido, iludido Dignidade dos olhos que te importam, não tá perdido Doen mental, esfirmal, abuso sexual, literal Tá passando mal e ainda fragoz geral Alguns caverdean, quer identificar que africano Mas querendo ou não querendo, africamento, ser humano De europas entrar, roubar, escreve-se a explorar Agora escreve-te a fronteira pra povo que te prejudicaste É dizer que Charlie é liberdade de expressão Mas liberdade de expressão pra mim, ofende crença ou religião Trocolato Tonto injustiçado Tonto impunidade adoiado Trocolato Babilônia Tenha bípol sufocado Trocolato Se igualdade social luta Se equilibra-te Trocolato 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 Se igualdade social luta Tonto impunidade adoiado Trocolato Trocolato Babilônia Babilônia Tenha bípol sufocado Trocolato Trocolato Se igualdade social luta-te se equilibra-te Trocolato 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 Tão na árvore Não te respirei pessimismo Sem um pingo de bondade e senso do humanismo Interesse que és mais grande é fascismo e imperialismo Religião dominante se és criança e fanatismo Usava o terceiro olho pra entender fundamentalismo Estes a fazer propaganda declarar racismo Estes a manter-lhes opa com o próprio sexualismo Em prisão é arma Resultado Pairismo Estes a viver condicionado de estupidez e imoralismo Estou aí a nós criança e foi tizote para satanismo Mente de controle Mergulhado no abismo Tecnologia Ibofeta Cadastro Ficamodacismo E medida radical Da razão A terrorismo Consequência Final foi invocado No ocultismo Yeah Chame-me-me-raptismo Trocolato Tonto injustiça Tonto impunidade doiado Trocolato Babilonia Tenha people sufocat Trocolato Trocolato Se igualdade social luta Se equilibrat Trocolato 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 Yeah Esmo gusto trocolato Esmo gusto trocolato Cati Limits Zona Nord Esmo gusto trocolato Vitor 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 Buda Tonto impunidade doiado Trocolato Tonto impunidade doiado Trocolato Tonto impunidade doiado Babilonia Tenha people sufocat Trocolato Trocolato Se igualdade social luta Se equilibrat Trocolato Trocolato Tonto impunidade doiado Trocolato Tonto impunidade doiado Trocato Romero Trocolato Trocato Tonto impunidade doiado Mem Manera que existe matar senhores, me explota que tem vazão Manera que existe matar senhores, me explota que tem vazão Now we go, change our way of thinking or perish Nunca troco lots, por dentro e por fora Mas pra começar a mudança, melhor tempo é agora, acabou de se esperar Vou poder errar até tentar, mas se vou tentar já vou errar Espia-bo-liar, cada minuto que vou passar até lamentar É 60 segundos que vou que agir pra vou melhorar É mistido um segundo pra nascer ou pra morrer Mas vejo um vídeo inteiro pra aprender a viver, compreender Mesma condição, mas missão diferente Já vou coração feliz, melhor do que agradar a toda gente Às vezes parece um problema a fazer, perder que a mim Mas vem pra dar uma missão, direção, objetivo normal Se animar, tristeza, desrealidade Já lágrimas limpar, vou xoi, pra enxergar a maior verdade Cada dia terá mais forte, mais cordado, mais consciente Agrade seu universo, vou é mais um sobrevivente Conta troco lots, uma esperança que a poder morrer Tormentas passam, é importante continuar em pé Tortura o sistema, mas não que entrega a nós pé Tudo o que que não tem, que pode ser levado pra mares Esquerda e ter fim, espiago volta Pra encontrar saída, às vezes não tem que derrubar Eche o porta, clavo pra salvida Espiar pra trás e lamentar Espiar pra frente, e dizer sem medo Vida ou lhe encarar Vida às vezes é alegria Às vezes sofrimento Depende de boa interpretação Depende do momento Como alguém ser Vou poder viver ou entender Mas nunca queres duas coisas de uma vez Cada qual te procura ser sentido Pra continuar Algum causa pra morrer Algum sonho pra alcançar Gosto de conforto na religião Hoje na aprovação Na opinião do gente Numa social aceitação Vida é modo de um jogo de cartas Espiar o amor Que te feito igualidade Que te obtem Tá bom, jor Vida que tem retrocesso Que eu vou esperar pra ele Ele que te espera pra bom Nem pra mim Nem pra ninguém Fatalidade Botou tchau Na qualquer esquina Gratidão sempre Pra mais um dia Nesta vida Mostra amor a hoje Pra quem bota má Enquanto não tem tempo Sim, que a noite perdiça Muita trocadona Mais esperança Que a poder morrer Tormentas passam Importante é continuar em pé Tortura o sistema Mano que entrega no es pé Tudo o que eu não tem Que pode ser levado pra maré Gerdim, tá até fim Espiar boa volta Pra encontrar saída Espeis não tem que de arroba Che o porta Acabou passar a vida Espiar para trás e lamentar Espiar para frente Itse sem medo Vidorin tamar Victor Duarte Marley Music Loja por la família Se inscreva no canal 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 Nada a ver que se es filosofia Se es ideologia Diz tanto como te vivei sentido É tu minha energia Se inscreva no canal 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 E aí 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 Curvação, saber que tem razão Fazer exatamente o objetivo, nós estamos irmãos Lutar por educação, estudar aprendendo lissão Amor de saúde, ocupação, para não colher um grão Que é muito controlado, é muito troco lát E se me apoiar, mas uma família é que é enfrentado Que é muito controlado, é muito troco lát Um lado, um milho de educação, um coordenado Que é muito controlado, é muito troco lát Nós passamos do espaço, mentalmente, não tem liga a strada Que é muito controlado, é muito troco lát Que é muito internaz, que é muito livre o strada Que é muito troco lát Que é muito troco lát Que é muito controlado, é muito troco lát Que é muito internaz, que é muito troco lát Que é muito controlado, é muito troco lát